A tradição da Casa São Nicolau você tem que aproveitar. Bom, agora o Natal. Réveillon, se passar com uma roupa mais ou menos, não pode. Não pode, com certeza. O Mauro separou uma super oferta pra você, ó. Interno, calça, camisa. Camisas, gravatas, cuecas, meias, em geral pra vestir homem. Tudo. Beleza. A variedade é muito grande e o preço que ele tá fazendo essa semana é maravilhoso. Ó, ternos, tem vários modelos, ó. Um mais bonito que o outro. Olha o caimento que tem aqui, Casa São Nicolau. Aqui você tem vários tecidos, né? Tem, tem o tecido tropical, lã fria, flamê, perolim. Filtinho. Tem tudo. Tem tudo, tem tudo aqui. Quatro pagamentos de quanto? R$29,90. É o preço à vista dividido em quatro. À vista dividido em quatro mesmo. Não tem juros nenhum. Nenhum, nada. Boa. Aqui, ó, uma camisa de puro linho, manga curta, em várias cores, o acabamento da camisa é perfeito. Quanto você vai fazer? Dois pagamentos de R$13,90. Gente, é só essa semana. Vai passar o Natal bonitão, Réveillon também bonito. Calça 100% algodão. Exatamente, três pagamentos de R$8,50. E aqui uma promoção pra você levar uma gravata. Aliás, o que tem de modelo de gravata aqui, ó? Nossa, tem variedade. Tem muita variedade. Aproveita. Uma mais bonita que a outra. Cada gravata quanto? Dois pagamentos de R$5,95. Forma de pagamento? Dá pra negociar? Dá pra negociar. Fazer qualquer negócio. Ó, desse lado aqui, mostra aqui. Tem mais camisas. Ó, um modelo mais bonito que o outro, gente. Aproveita, você tem uma loja completa. A tradição, o bom atendimento. Se precisar fazer um ajuste, o terno e tal, pode fazer? Não, gratuitamente fazemos aqui. É, olha, Casa São Nicolau tem vários endereços. Praça Patriarca 84, tem no shopping Aricanduva, West Plaza, Centro Norte, loja 904, né? Isso, 904, Centro Norte. Aberto de segunda a segunda? Segunda a segunda. Perfeito. Qualquer dúvida, qual que é o telefone? É 659842. Casa São Nicolau.